A existência de comunicação de indisponibilidade impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel ou quotas de participação no capital social de sociedade simples de que seja titular a pessoa atingida pela restrição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 44,1. A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel ou quotas de participação no capital social de sociedade simples de que seja titular a pessoa atingida pela restrição, nessa incluída a escritura pública de procuração, devendo constar na escritura pública, porém, que as partes foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade que poderá implicar a impossibilidade de registro, lato senso, do direito no registro de imóveis ou, então, conforme o caso, no registro civil das pessoas jurídicas, enquanto vigente a restrição. E aí E aí E aí